Né? E aí você não tá satisfeita, aí você vai continuar dando 1.200 pra ela cada 4 meses, porque eu tô agoniada, não vai esperar 6, aí vai ser aquele 1.200, 1.400, aí não vai. Não, mas aí eu já não tava mais... Aí eu já comecei a ficar chateada, sabe? Aí a gente vai, agora que a gente tá acompanhando, a gente vai tratar a pele, aí o próximo, hidratação também, que é super importante. Tá, eu vou te mandar todo dia, então. É, aí vai chegar, quando chegar lá, dezembro. É que eu não esperava de fazer isso. É, mas eu falei bem isso. É, mas eu espero que você tenha gostado, esse é o meu tipo de abordagem. É, porque fazer Botox, tô sendo bem sincera com você, se eu sentar aqui com você, 15 minutos que você não faz. Entendeu? A técnica é mole. A técnica é mole. O problema é, e a marca? E esse paciente? Qual é a necessidade dele? Vai funcionar? Vai durar? Ele vai sentir... Então, eu acho que a coisa mais frustrante que você tem hoje em dia, meu pai tem um ditado que eu acho maravilhoso, eu não ouvi ninguém falar, não sei se isso é da cabeça dele, de eu não aceito ofensa. Então, hoje, eu presto o seu dinheiro, porque eu presto o meu, então eu quero que você fique satisfeita. Não quero que você faça, não, dei 1.200 motores daquela garota, mas caraca! Ficou perfeito. Mas, é, eu não penso... Mas, é, eu penso... Obrigado.